A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa de 2016 termina agora dia 31 de maio. Hoje a gente veio aqui na Fazenda Santana acompanhar o dia de vacinação com a médica veterinária Anne, da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Anne, qual que é a importância da vacinação contra a febre afitosa? Então, a vacinação contra a febre afitosa é a principal estratégia para a prevenção contra essa doença, contra a afitosa entrar no país. A gente está há 10 anos quase sem afitosa no Brasil e a gente precisa manter esse status de livre de afitosa no país. E por que a febre afitosa é tão perigosa? É, porque ela é uma doença considerada pela OIE de alto poder de disseminação no rebanho, né? E provoca, por causa disso, provoca graves embargos econômicos, entraves para o país. E ela é de muito difícil controle. Depois que ela se instala no rebanho, é difícil controlar, porque ela se dissemina muito rápido. E ela é de muito filosófico, né? E aí E aí E aí